Gente, não reparem minha cara, meu cabelo tá assim, ó. Então, hoje eu vou gravar como eu cuido do meu cabelo. Então, hoje é dia de reconstrução, também vou ensinar como eu escovo meu cabelo, vai ser um pouquinho de cada coisa, tá bom? Então é isso, até daqui a pouco eu vou lavar meu cabelo e eu vou usar o shampoo de café, tá bom? Então, até daqui a pouco. Olá meninas, não reparem minha voz, tô um pouco gripada por causa desse tempo, tá muito frio. Então, eu usei essa máscara aí da Lola, vou deixar a fotinho dela, porque eu não sei falar o nome. Vou deixar o nome aí na descrição. Eu passei ela mecha-mecha no cabelo, ela entra na fase de reconstrução no cronograma capilar. Ela é uma máscara bem consistente. E eu vou ler aqui rapidinho enquanto vai passando o passo a passo. Máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas. Lola criou Drencrem, acho que é assim que se fala. Para cabelos secos e rebeldes que precisam de calmaria, mas não se inquiete. Se você tem cabelos lisos e comportados, você também pode usar e abusar para manter a sua bela cabeleira. Máscara super hidratante. Aí gente, tá aqui. Tratamento intensivo, decondicionamento e hidratação. Máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter. Após lavar os cabelos com shampoo, aplique uma generosa quantidade. Massageite. Essa é uma máscara que você pode usar até no banho. É de 2 ou 3 minutos. Enxague com água morna. Modele o cabelo como desejar. Ela entra no cronograma capilar na fase de reconstrução, tá bom? Mas não deixa um cabelo assim pesado que nem as máscaras de reconstruções fazem. Eu deixei ela agir nos 10 minutinhos porque eu fui passar pano na casa. Ai gente, tô ruinzinha, não repara. E eu iluvei bastante e ela acabou. Eu já usei muito essa máscara e recomendo. Eu paguei R$23,00 num potinho de 150 gramas, tá? Mas tem um grande também, de 1 kg. Coloquei minha toquinha. Eu adoro usar essas toquinhas. E deixei agir. Lavei o cabelo. Enxaguei o produto. E passei o esplay da Forever Liss Banho de Verniz. Que ele também entra na fase de reconstrução. E tem termo ativado, tá? Ele pode passar antes de fazer escova ou chapinha que protege o cabelo. Passei uma genorosa quantidade. Pintiei o cabelo. Das pontas. Tá acelerado o vídeo. Mas eu pintei com toda a delicadeza. Meu cabelo já tá bem crespo a raiz, meninas. Então, eu não tô pranchando. Eu só tô escovando no máximo duas vezes na semana. Que eu também não gosto de ficar com o cabelo feio. Às vezes tem algum compromisso. Ou algum lugar pra sair. Eu tô com o cabelo feio. Eu não saio de casa. Então, eu tô tendo que escovar. Dá pra ver que a raiz tá bem crespa. Faz um mês que eu fiz a progressiva. Então, eu tô achando que meu cabelo tá tendo um bom crescimento. Tá? E aí, eu vou também ensinar agora a vocês como eu seco meu cabelo. Como eu faço escova no meu cabelo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu fiz com muito amor e carinho. Me conte, tá muito frio aí. E gente, pelo amor de Deus. Minha voz é assim. Mas eu não sou da Bahia. Eu moro na Baixada Santista, São Paulo. Eu não sou da Bahia, tá gente? Teve uma menina que eu fiz amizade. Que ela pensa que eu sou da Bahia. Mas eu não sou. Agora, eu vou dividir meu cabelo em quatro partes. Que é muito bom. Pra fazer escova facilita bastante. Eu faço escova no meu cabelo há anos, tá? Sabe? Eu prefiro escovar do que fazer chapinha. Eu gosto mais de escova. O cabelo fica mais alinhado e bem mais soltinho. Tem gente que espera o cabelo secar pra depois fazer chapinha. Eu já não gosto. Tô ruim, viu gente? Gente, agora eu vou começar a escovar o cabelo. Eu pego, mexo as nem grossas e também não muito fina. E eu sempre começo a escovar da raiz. Sempre seco primeiro bem a raiz. E depois vou pras pontas. Aí, de novo, seco bem a raiz. E depois vou pras pontas. Meu cabelo fica muito bonito. Só com a escova. Eu pego mais na raiz porque as pontas não tem necessidade. Porque as pontas estão bem lisinhas. Por causa da química que eu tenho da progressiva, tá? Então, eu trabalho bem na raiz do cabelo. Que é o que precisa mais. Ó, como já... E, gente, por favor, antes de usar qualquer instrumento assim, é quente, use um protetor térmico, tá? Faz toda a diferença. E olha, minha raiz tá bem inchadinha, como vocês podem ver. E eu uso, de novo, bem a raiz, depois as pontas. Esse é o truque. Gente, não tenho dificuldade pra fazer escova. A maioria das meninas tem, né? Eu não tenho. Eu faço tranquilo. Acho que é o costume também. Vai praticando em casa que você pega o jeito. Meu cabelo é facinho de escovar também. É fino. Ai, gente. Teve uns comentários aí também. Um comentário que eu não gostei. Por conta que eu fiz o passo a passo da progressiva. Maria escandalosa. E teve um comentário que a menina falou que eu estou careca, gente. Ó, vê aí se tem alguma falha no meu cabelo. Tem na frente, sabe? Mas não é porque caiu. É normal. Sempre foi assim. Mas eu não estou careca, não. Deus é mais. Só desculpem que eu estou um pouco gripada. E até é bom secar o cabelo nesse frio, né, gente? Porque não dá pra ficar esperando o cabelo secar, não. Tá muito frio. E meu cabelo também não tá mais secando que nem antigamente, uns tempos atrás. Que eu falava, ai, meu cabelo tá seco natural. Porque a raiz está muito feia. De novo eu começo a secar da raiz. E depois eu faço as pontas. Gente, é bem prático, viu? Dona Rosimeire. É, Rosimeire. Rosimeire, não. Roberta. É assim, Roberta, que... Eu fiz também esse vídeo por sua causa, viu? Que você quer aprender a fazer escova, tá? Um beijo pra você. E já estou acabando. Gente, só com escova meu cabelo fica maravilhoso. E quando ele esfria também, o meu cabelo fica mais bonito. Aí depois eu passo só um reparadorzinho de ponta. Eu passei o pinga da lola de açaí. Agora eu trabalho bem aí na frente. Porque tá bem feio, viu? Tá crítico a situação. A raiz tá bem crespa já. Aí eu puxo bastante. Pego ali nos cantinhos também, tá vendo? Ali parece que tem uma falha, mas é o meu cabelo normal, gente. Não tá careca, não caiu por conta de nenhum produto, tá bom? Senão eu teria falado pra vocês. Eu nunca ia vir aqui falar de um produto que fez mal pro meu cabelo. Eu não indicaria pra ninguém, sabe? E gente, uma dica super importante. Toda vez que você terminar de escovar ou pranchar o cabelo, joga o jato de ar frio no cabelo, tá? Porque ajuda também ficar, tirar aqueles fris. E quando você sair na rua, não ficar todo... Porque tu já bateu o jato de ar frio no cabelo. Já dá pra ver o brilho, né? Ficou maravilhoso. Gente, eu super indico essa máscara da Lola, tá? Ela é maravilhosa. Eu tenho várias resenhas aí no YouTube. Mas eu não tinha falado dela pra vocês ainda, tá bom? Se você já usou algum desses produtinhos, deixa aí abaixo. E gente, esquecendo. Eu passei óleo de coco no cabelo pra dormir, tá? Porque eu tô amando. Olha, eu uso ele uma vez na semana. E tô usando o Keratrix da Gota Dourada que me indicaram. Que diz que dá mais volume no cabelo. Eu tô gostando bastante. E agora fica aí com o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se não é inscrito. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Olá.